Fala pessoal, beleza? Você está no canal de cortes do Isso Não É Podcast. Se você quiser assistir esse episódio completo, você clica no link que está aqui na descrição. E não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Eu trabalhei em uns bairros muito perigosos lá no Chile, no começo. E quando um bandido estava dando muita dor de cabeça, cara. E falavam pra nós, pô, esse bandido, isso aqui, isso lá. Aí eu falava pra outro bandido. De outra facção. Eu falava assim, ó, você conhece o João? Aquele fulano, o prego torto. Conheço. O cara vai te matar, cara. Fiquei sabendo. Aí eu ia lá, pum, matava o cara. Muito obrigado. E assim quem foi? Você já ia? Tirava dois de circulação na hora, cara. Mas estou falando do tempo do Pinochet, quando eu trabalhava. A região ali, a região periférica no Chile, é bem pior que a de Brasil ou não? É, é que o bandido brasileiro... Assim, tem o mea boca, que é o bandidinho de bairro pobre. Tipo o ladrãozinho de casa, tipo o José. E tem o bandido forte, que é um cara que está na faculdade, que são filhos de milionário, que simplesmente se transformam, entram em quadrilha, como é, frente ao Manuel Rodrigues, o Mir, que são um grupo extremamente perigoso. Que, aliás, alguns vieram instruir grupos daqui para ensinar como atirar, como... Sabe aquele secuestro daquele cara de helicóptero? Foi uma cópia do secuestro lá no Chile. Ah, é, soube dele. É, 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 bueno. É, não eram boas, não eram boas. Não eram boas. Então foi a cópia do lado do Chile. E também tem a parte boa, por exemplo, toda a parte de logística e de técnicas e tácticas policiais para lidar com grande quantidade de pessoas. No caso de Rio de Janeiro, quando teve as Olimpíadas Foi a polícia chilena que veio aqui Para dar instrução para a polícia brasileira Você acha que tem efetivo no Brasil Que consiga suprir o Rio de Janeiro? Se juntar de todos os estados Os 27 Você acha que dá para investigar tudo que é casa do Rio de Janeiro? Mas você tem que pensar o seguinte Você pega um cara com 20 kg de cocaína O que a polícia faz? Prende e manda para a cadeia Em vez de deixar o cara ir embora Continuar investigando para ver para quem vai vender Para quem vai entregar De onde veio Não, vai pegando aqui, vai pegando aqui Porque é interessante País que tem uma violência extrema País que tem uma criminalidade extrema É porque o sistema de segurança pública não funciona